Bem, boa tarde, eu sou a doutora Lívia, eu sou do Laboratório de Apatites Virais do IOC, aqui da Fiocruz. Então, eu vou apresentar para vocês o e-book que a gente construiu, chamado Manual Técnico para Diagnóstico de Infecções Virais. Esse material, então, ele foi organizado por mim, Lívia Vilar, e também por Ana Carolina Fonseca, do Laboratório de Apatites Virais. A gente tentou empregar o máximo possível dentro da proposta que a Ana tinha enviado para a gente, do Pecha Cuxa, para essa apresentação. Então, como surgiu essa ideia de fazer esse manual? Nós começamos, realmente, com a abertura do próprio edital. Isso estimulou a gente a produzir esse material, porque, até esse momento, não existe nenhum, realmente, material educativo aberto dentro da área de virologia para que os profissionais de saúde, estudantes e outros indivíduos interessados pudessem, realmente, ter acesso. E, então, para criar esse material, como eu falei, a gente começou do zero, a partir do recebimento dos recursos do edital. E a gente queria um material que fosse inovador, que não fosse somente livro e ilustrações, mas que também tivesse outros recursos para que fosse acessível e interessante para os leitores. Então, para a produção desse material, nós contamos, então, com a participação de autores de 11 instituições do país, públicas e privadas, como da Fiocruz, da Universidade de Fortaleza, da Universidade de Itácio de Sá, da Universidade Federal do Ceará, do Inca, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, basicamente, da região Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Aqui, a gente tem uma representação, uma foto de como esse e-book está disponível. Nesse material, então, ele contém, ele é acessível, porque ele vai ter, a partir do próprio desenvolvimento, no formato e-pub, indivíduos que tenham alguma dificuldade ou cuidado visual, podem utilizar esse material. Nós temos, também, ilustrações que foram totalmente inéditas, criadas para esse conteúdo. E o e-book, ele é dividido, então, em três partes principais. Uma, que é de medicina preventiva, depois de tipos de diagnóstico, que a gente aborda, diagnóstico clínico, sorológico, molecular, das infecções virais. E, em seguida, uma parte que são somente sobre os vírus em questão. Nós temos, no caso, são 24 capítulos, onde, em cada capítulo, nós abordamos o histórico, a transmissão, o diagnóstico, prevenção e tratamento. E temos, também, um quiz, que eu vou falar um pouco mais para frente. O nosso público-alvo, quem a gente quer atingir, né? São profissionais de saúde, estudantes da área de saúde, de nível médio, nível superior, que possam, realmente, se beneficiar com esse conteúdo. E, também, profissionais de saúde que queiram, também, utilizar esse material para, depois, realizar cursos, treinamentos na área. Nesse material, nesse produto, nós tivemos, então, a produção de mais de 170 ilustrações. Realizamos, por exemplo, ilustrações das partículas virais, de cada partícula viral. Ilustrações demonstrando como que é a execução, o que que acontece durante diferentes procedimentos metodológicos, seja de sorologia, molecular. Também, temos imagens que abordam a transmissão, o ciclo da infecção, a forma de prevenção dessas infecções virais. No material, então, além dessa parte da demonstração, da parte do texto, nós também produzimos vídeos. Nesses vídeos, a gente tem como que o teste é realizado. São oito vídeos demonstrando, onde os profissionais demonstram como é a realização dos ensaios. Em cada capítulo, também, temos uma linha do tempo, em que a gente aborda desde o início da descoberta daquele vírus até aos dias atuais. Temos, também, oito vídeos animados que a gente produziu para poder demonstrar como que é, o que ocorre dentro, por exemplo, de uma reação de monocromatografia. Para que o leitor, ele possa ter acesso a isso. Ao final de cada capítulo, nós temos o quiz, para fixar o conteúdo. É uma forma do leitor verificar se ele compreendeu o que foi passado ali. Também, para o treinamento por professores. Como eu falei, ele tem essa característica de acessibilidade. Todos os vídeos, eles têm a legenda. Para a cuidade, para indivíduos que têm uma diminuição da cuidade visual, também, utilizando o próprio aplicativo, você pode aumentar o tamanho da letra e conseguir visualizar. E algumas limitações e algumas coisas positivas que a gente teve. Como eu falei, o material foi feito por pesquisadores de diferentes instituições do Brasil. E, muitas vezes, essa distância acabou sendo um problema, principalmente, no envio dos capítulos e nas reuniões entre o grupo. Outra questão, que já foi até comentado aqui, em relação, realmente, à questão, tanto do orçamento quanto do tempo. Já que a gente começou, realmente, no momento que o edital foi aceito. E o orçamento que a gente tinha, era um orçamento que, frente aos profissionais que a gente teve que contratar, ilustrador, etc., acabava sendo muito maior. Mas, durante todo esse processo, os workshops que a gente teve presentes, a colaboração que a gente teve muito grande da presidência, da Ana Furniel, da equipe da VPEC, foi fundamental para a gente poder, realmente, conduzir esse processo. E a gente espera, no futuro, então, que esse material possa ser empregado para treinamentos, para profissionais de saúde, agentes de saúde, e também em sala de aula, que ele possa ser, realmente, como um recurso aberto disponível para a comunidade. Obrigada. Obrigada.